As 7 lições de Exu 1. Existem pessoas más, ruins e negativas em todos os lugares. Acredite, não ache que não. 2. Se você acha que conhece todo tipo de podridão, você está errado. Sempre terá alguém pior para te surpreender. Então atente-se. 3. Se a vida está ficando mais difícil, às vezes a culpa é dos Exus sim. Eles estão te preparando para o que existe de melhor no seu caminho. É preciso quebrar alguns ovos para se fazer um bom omelete. Tenha fé. 4. Não guarde mágoas. Purifique o coração. Perdoe até quem não pediu perdão. Todos vão pagar pelos seus atos. Você não vai julgá-los. Exu que vai cobrá-los. 5. Nem tudo que você perdeu na vida é porque você é culpado. Às vezes são os Exus que nos guiam, que nos amam tanto e arranco da nossa vida aquilo que ia te fazer mal lá na frente. Confie sempre. 6. A Umbanda é uma escola linda e difícil, que você morre sem se formar. A cada ano eu aprendo e compreendo que ainda tenho muito a aprender. Mas que nossos orixás, mentores, guias e guardiões são nossos protetores e eles de tudo sabem. E para aqueles que fazemos o melhor sempre. Por fim e mais importante, gratidão sempre. Gratidão depois de receber e gratidão antes de receber. E fé. Laroyeshu. Exu Emojubá. Uai, seu app de vídeos curtos.